O UNO É O PRINCÍPIO DE TODAS AS COISAS Depois de argumentar, Platão afirma o UNO como o princípio. Há também um princípio inefável, mas que não é o princípio do discurso racional ou da cognição. Ele não é o princípio das vidas, dos seres nem dos outros, mas é o princípio de todas as coisas de maneira absoluta, além de todo o entendimento. Platão nada diz sobre este princípio, mas insinua algo sobre o UNO, que é precedente a toda negação, inclusive a negação do próprio UNO. Ele nega que este seja o UNO, sem negar o verdadeiro UNO. Ele nega um nome ao UNO, nega este último como o UNO, mas sem negar o UNO de fato. Diante disso, qual concepção podemos elaborar? Platão nega a totalidade do ser, ainda que o ser seja tido como unificado, ou melhor, ainda que consista de limite e indefinido, e seja, além disso, a própria coisa que está além de tudo. Mas o UNO de fato, ele nunca negou. No sofista, o UNO é tido como anterior ao ser. Na república, é tido como o bem, além de toda a essência. Portanto, o UNO nunca foi rejeitado por Platão. Seria o UNO cognoscível e exprimível ou incognoscível e inefável? Ou, de certa maneira, é cognoscível e exprimível? Pode-se indicar sua natureza por meio das negações, e a única afirmação positiva é a inefabilidade. Por meio da simplicidade do conhecimento, pode ser conhecido ou intuído, mas é incognoscível por meio de qualquer síntese e, portanto, não pode ser entendido pela negação. Em geral, na medida em que é postulado como o único, nesta medida também deve ser atribuída a ele uma posição entre todos os outros princípios que são postados de qualquer maneira, já que é o cume das coisas que subsistem em termos de uma hierarquia. No entanto, uma grande parte do inefável e do incognoscível não está em lugar algum e é oposta a qualquer tipo de hierarquia ou posição. O que é livre de opostos e anterior à mistura subsiste em todos os lugares, antes de qualquer tipo de mistura. O que é livre de opostos e anterior à mistura subsiste em todos os lugares,